Perfeito, inclusive, vamos discutir aqui, a Raquel vai perder o cachê? A Raquel vai tomar algum tipo de punição? A Raquel vai ter seu contrato rescindido? O que acontece com a Raquel? O Lucas Pazinho fez uma matéria que ele colocou, Raquel perdeu tudo? O que diz o contrato da Fazenda sobre a expulsão? Segundo, o Lúcio já começa a rir, segundo fontes da coluna, o contrato da Record para participantes da Fazenda 15, prevê que, em casos de expulsão, o confinado perde tudo o que ganhou, prêmios, publicidade e o cachê da participação. Então, toda vez que ela aparecer lá do lado da marca de carne, ela ganha um dinheirinho, vai perder esse dinheirinho, vai perder o dinheirinho também ali do cachê, vai perder os 80 contos lá, vai perder tudo. Raquel não terá que pagar multa, mas não vai ganhar nada do que foi colocado em contrato. Ainda de acordo com a apuração da coluna, a Record fechou um valor de R$ 80 mil, pago em três parcelas de cachê para a Xerazade. Segundo o que está previsto no contrato, ela terá que devolver a parcela de setembro e não vai receber as outras duas. No entanto, conforme apurou a coluna, a Record negocia com alguns participantes e não pode seguir à risca o que está em contrato. Uma pessoa ligada a participantes de reality disse, às vezes vale mais a pena para a Record manter o cachê e segurar o eliminado, garantindo participações dele em programas e tal, porque isso rende audiência e tudo depende da relação da emissora com esse participante. Procurada a assessoria de imprensa da Record, não retornou o contato até o momento da publicação, o espaço segue aberto, mas sabemos que se tratando de Xerazade, a Record vai dar até uma matéria para ela no domingo espetacular, não é não, Gico? Cara, não é nem se tratando de Raquel, porque ano passado até o Neidrasto conseguiu ali algum acordo para poder participar dos programas todos, porque eles são expulsos e perdem tudo, de fato, mas tem cada vez mais o interesse da Record, dependendo de por que a expulsão, numa desinteligência física momentânea como essa e como a do ano passado, eu acho que a Record tem um interesse institucional de explorar aquilo de alguma maneira, jornalisticamente ou também no campo do entretenimento, então é interessante manter essa pessoa. Ó, a gente te expulsou, tu tá brabo com a gente, mas vamos conversar aqui, eu mantenho a grana? Vem aqui gravar o Faro, ó, lembra do, aqui ó, o Lucas Selfie aqui, ó, faz umas lives com ele, aí tem isso, aí vamos no Hoje em Dia e tal. Eu acho que é importante essa negociação, dependendo de como a pessoa sai, né? No caso da Raquel Xerazade, que ela infringiu as regras, mas aparentemente não desrespeitou nenhuma convenção de Genebra, né? Nada lá, nenhum simpósio e tal. Então, acho, imagino eu, que a Record vai ter todo o interesse de fazer com que ela participe desses programas e continue rendendo esse bloco mesmo indignada, talvez, com a decisão, né? Maguada da Jenny ter continuado e ela saído e tal. E isso, enfim, eu espero de coração que chegue em bons termos, né? Porque acho que é uma consequência legal aí ver o que acontece depois. Perfeito. Também que a Nádia, né, na Fazenda 10, ela foi expulsa, depois fez carreira, né? Fez vários realities da Record e logo após a saída dela, né, da Fazenda 10, ela fez um documentário, né, pro Play Plus, tudo on Nádia. Então, assim, ela saiu dali com um grande espaço também, que eu imagino que aconteceria com a Raquel, né? Em formatos diferentes, até pelo passado da Raquel ali ter uma relação com o jornalismo, né? Ela ser jornalista, então acho que seria mais algo pro Domingo Espetacular, às vezes uma proposta de trabalho ali dentro da emissora. Eu não duvido que algo disso aconteça e que mantenha o cachê dela até como forma de agradecimento pelo que ela rendeu, pelo que ela entregou, o programa, ele pode não estar batendo um bom índice aí de audiência, mas tá na boca do povo, tá nas redes sociais e muito por causa da Raquel. Perfeito, eu concordo. Diga, Chico, pode falar. Não, desculpa. Não, e eu acho que a Raquel, se ela tiver tempo de calcular os prós e os contras, ela sai diferente de como ela entrou. Ela era uma jornalista conhecida, agora ela é uma jornalista ex-participante de reality show com fãs, tem fandom da Raquel Chirazais. Não tinha até setembro, tinha, o Dieguinho era do fandom já, beleza. Mas tinha outra, sabe, na maneira como tá constituído isso, é diferente, é uma outra relação com o público, é uma outra relação que ela pode estabelecer comercialmente de oportunidades, disso, daquilo. Então eu imagino que a Record vai querer dar uma assessoria pra isso, e eu imagino que a Raquel possa usufruir disso também, se chegarem em bons termos ali, porque realmente, ela em um mês, ela conquistou muito.